Gente, olha, uma moto furtada na rua General Rabelo, no conjunto São Bento. Essa moto foi recuperada por policiais militares. O veículo estava, sabe onde? No bairro Siqueira. No local, o suspeito do furto não foi localizado. A polícia levou para a delegacia. Vem da imagem. A motocicleta era mais uma de tantas apreendidas pela polícia militar e trazidas aqui para o 30º Distrito Policial da delegacia que fica no Grande Bom Jardim. A moto, uma bróis, essa que aparece aí nas imagens, tomada em um assalto, aliás furtada, melhor dizendo, na rua General Rabelo, por volta das 13 horas do dia de hoje. O proprietário acionou a polícia militar, mas também a empresa responsável por fazer o rastreamento veicular. A indicação do rastreamento veicular dava a informação de que a motocicleta estaria na rua Turquesa, no bairro Siqueira. E de posse dessas informações, uma composição da 2ª Companhia do 17º Batalhão se deslocou ao local, recuperou a motocicleta e trouxe aqui para a ADP, a fim de que o proprietário também viesse para cá para fazer o recebimento do bem. O suspeito já havia deixado a moto lá na rua Turquesa propositadamente. É que ele desconfiava de que o veículo fosse rastreado. E como ele não conseguiu localizar o rastreador, deixou a moto lá na calçada, a fim de que se mais tarde ou até mesmo amanhã ninguém aparecesse para pegar, ele então ia lá e pegava a motocicleta. Essa é a suspeita da polícia, porque o autor do crime não foi localizado. E a suposição é de que ele tenha deixado no local e ficou de longe observando se vinha ou não uma viatura ou proprietário a fim de fazer a recuperação do veículo. A polícia está investigando esse caso, 32º Distrito Policial, aqui no bairro Bom Jardim, a delegacia é responsável por essa área, inclusive. E diante das informações, do depoimento da vítima, de toda a formalização desse procedimento realizado aqui nesta delegacia, agora cabe à Polícia Civil dar prosseguimento às investigações para saber quem roubou, ou melhor dizendo, furtou essa motocicleta, se já fez isso com outros veículos, de que forma ele age. Tudo isso para quebrar uma sequência comum, frequente, aqui na capital, que é roubo e furto de veículos, sobretudo de motocicleta. Ricardo Lima, para o Cidade 190. É, a verdade é que é impressionante a quantidade de motos aí, de veículos que são roubados, né? Muitos deles, apenas para prática criminosa, depois são abandonados aí em algum lugar. Mas outros são aí levados para desmontes, né? Enfim, são desmontados e vendidos como sucar. Os municípios municipais que realizaram...